O pilates é realizado em aparelhos, no solo, utilizando bola e de forma aérea. Os movimentos são realizados aproveitando o peso do próprio corpo. A prática melhora o desempenho físico, contribuindo para uma vida saudável. O pilates é um método de condicionamento físico que busca o alinhamento postural, uma melhor respiração, maior controle corporal. E é uma forma de alternativa para quem não gosta de praticar musculação, propriamente dita. Com o método você ganha um melhor condicionamento físico, uma definição muscular, sem a carga exagerada que pode sobrecarregar as articulações. O pilates contribui para que os praticantes adquiram um poder maior sobre o corpo, ajudando a controlar situações de estresse, ansiedade e nervosismo. O método é indicado para qualquer tipo de pessoa que procura um melhor bem-estar físico para o seu corpo. Ele proporciona alongamento, flexibilidade, um melhor alinhamento postural. Por isso, ele também é indicado para quem tem algumas patologias, como a renia de disco, a artrose nas articulações. E também tem as indicações fisioterapêuticas, lesões de joelho, comprometimento na coluna, bucites, artrites. E por ser um método mais seguro, ele respeita o limite da pessoa. A evolução é de acordo com o comportamento físico que a pessoa tem. A cada dia, o pilates ganha um número maior de adeptos. Na cidade de Picos, o segmento está em expansão. Esta fisioterapeuta recomenda a prática para todas as faixas etárias. A maioria das pessoas que procuram, são pessoas que procuram essa questão do bem-estar. Mas ele também é indicado para, desde criança, pessoas mais idosas, não tem contraindicações absolutas. Porque o método é muito seguro, por ter um supervisionamento mais próximo do paciente. É sempre respeitado o limite daquela pessoa. E é sempre buscado a sua evolução. Aí sempre tem o iniciante, o intermediário e o nível avançado.